Olá pessoal, amigas e amigos ligados no canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito do canal e você que vai assistir depois da publicação desse vídeo, seja igualmente bem-vindo, participe, inscreva-se, colabore, dê o seu like, curta, faz o que você quiser, preferencialmente participe do clube de membros do canal a partir de 2h99, é muito importante a sua participação para manter o Mil Por Hora em atividade. Final de semana de briga de rua na Califórnia, pois é, chegamos à terceira etapa da temporada 2022 da Fórmula Indy com o grande prêmio de Long Beach, será que vai ser mais uma oportunidade em que a Penske vai comprovar o seu predomínio das primeiras corridas, em que Scott McLaughlin dominou as duas provas em Sunpit e no Texas, vocês estão vendo imagens exatamente da excelente corrida, a segunda do calendário, superando todas as expectativas de quem achava que seria uma corrida chata, por causa do PJ1, a prova do Texas foi espetacular em todos os sentidos, o McLaughlin venceu em Sunpit, chegou com peito estufado, com pinta de favorito na prova do Oval, também pudera, o coach do McLaughlin é o Rick Mears, é o grande nome dos circuitos ovais, o rei dos ovais da Fórmula Indy, mas aí no final o Joseph Newgarden, vocês verão, vai roubar o doce do Scott McLaughlin e rir por último para dar ao Tim Penske a segunda vitória consecutiva na temporada, e será que dessa vez vai ser o Will Power? Será que o piloto australiano que completou 41 anos recentemente vai ter a força para derrotar os seus colegas de time? Bom, só o tempo vai dizer, a Penske que é junto a ganasse, alguém tinha dúvidas disso, as duas escuderias estão empatadas como as maiores vencedoras da prova, tem seis triunfos cada, e o vencedor do ano passado, numa corrida disputada em circunstância completamente diversa dessa que a gente vai ver nesse final de semana, o piloto Colton Rerta deu a Andretti a quinta vitória, imagina se ele repete o triunfo do ano passado e chega ao sexto triunfo do time na pista de Long Beach. Desde que a Fórmula Indy passou a ser de aprovas em 84, isso, claro, teve a IndyCar e depois a IRL a partir de 2009, Shopkar, enfim, Kart, o que o valha, mas a Indy corre em Long Beach desde 84, então ganasse e pense com seis vitórias, Andretti com cinco, mas Andretti vem aí com pilotos com uma má fase, o Alexander Rossi, nem se fala, o Romain Grosjean teve um problema técnico na última etapa, o Devlin de Francesco colecionou um inimigo atrás do outro, eu nunca vi um piloto como na etapa passada o novato canadense conseguiu colecionar tantos inimigos, Sato, Caio Kirkwood, Hélio Castro Neves, Graham, Ray Hall, ninguém muito satisfeito com o piloto do carro número 29, se o Devlin de Francesco aprontar na próxima, nos preparemos para o que vem por aí. Alexander Rossi faz a centésima prova da carreira na Fórmula Indy, mas em viés de baixíssima, está muito mal o piloto do carro número 27. Vamos aguardar ver o que Hélio Castro Neves pode fazer, o Homem-Aranha é o único brasileiro da história a ter ganho na Indy, claro, Nelson Piquet não conta por ter vencido na Fórmula 1, mas na Indy foi o Homem-Aranha quem ganhou, foi uma dessas seis vitórias apenas que é que eu citei aqui nesse vídeo, nessa análise, e Jimmy Johnson, o que esperar do Jimmy Johnson, que já vem de uma evolução muito grande, que fez um corridaço, aço, 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 aço no GP do Texas, sexto colocado, de longe a melhor performance, já impressionou, já botou assim também uma expectativa enorme sobre o que o piloto heptacampeão da NASCAR pode fazer na Indy 500, que é a corrida mais importante da temporada, equipamento tem, já mostrou, expertise oval, mais ainda, agora os circuitos de rua continuam sendo um calcanhar de Aquiles para o Jimmy Johnson, só que claro, um resultado motiva, o piloto é sempre tão bom quanto o seu resultado da etapa anterior, então o Jimmy Johnson vai muito bem, obrigado, Marcos Erikson também teve uma corrida muito boa no Texas, Alex Palou fazendo um resultado muito regular, vindo ali, comendo nas beiradas, ele que ano passado foi quarto colocado nessa etapa de Long Beach, resultado que lhe deu o título, e quando falo que foi uma circunstância muito diferente daquela que nós veremos, é exatamente porque o GP de Long Beach foi transferido para o fim do ano, foi a decisão do campeonato, foi uma segunda vitória seguida do Colton Herta, na temporada de 2021, ele que venceu em Laguna Seca, também na Califórnia ganhou o GP de Long Beach, vem também em viés de alta dentro da categoria, mas não tanto quanto talvez ele aguardasse, porque na prova do Texas o Colton teve problemas mecânicos, não foi uma corrida boa para o Andretti, mas em contrapartida sabemos que o Colton é favorito sim a vitória nesse final de semana, que apenas que a Galax não abra o olho com o Andretti, que tem Colton e tem Romain Grosjean, o resultado do treino de classificação pode determinar muita coisa, por quê? Porque é uma corrida de 85 voltas, podemos ter muitas bandeiras amarelas e pode acontecer tudo nessa corrida, inclusive nada, pode ser também uma corrida daquelas chatas de circuito de rua, mas tomara que não, tomara que seja uma etapa cheia de alternativas, nós temos o Scott McLaughlin chegando para essa corrida com 28 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Will Powered, o Hélio está em 18ª na tabela, precisa recuperar a sua posição do campeonato, será que é isso que nós veremos nesse domingo? Bom, eu e Jefferson Kern esperamos vocês na tela da TV Cultura, 4h15 da tarde com a disputa da terceira etapa do campeonato, o GP de Long Beach, então está feito o convite, é Indy na cultura, e nada mais importa, briga de rua na Califórnia, quem será que vai dar o golpe final? Com a palavra, os pilotos da Fórmula Indy na volta também de Jack Harvey e Tatiana Calderon, nada que mude a cotação do dólar, mas teremos o grid, o completo, exceção de Ed Carpenter, que vai correr só nos ovais na próxima etapa do campeonato, e em Barber, será a quarta prova da temporada e nós voltaremos com outra análise pós Long Beach para falar da corrida do Alabama, é isso gente, um grande abraço, fiquem bem, e a gente te espera domingo na tela da cultura, tchau, tchau.